E aí pessoal, eu sou a Isa, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje nós vamos continuar com a nossa série O Crush Perfeito, e galera, é o seguinte, eu nem botei pra dormir, nada, porque no último vídeo, né, eu tava encerrando, cliquei em terminar de gravar e aconteceu uma coisa, assim, bem inesperada pra mim, tá? Que foi que o André simplesmente terminou com a Juliana, galera, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, ele terminou com ela, é assim, gente, na verdade, ela falou alguma maldade pra ele, não vou saber dizer o que ela falou, mas eu vi ela apontando assim o dedo, sabe, na cara dele, e pelo menos eu acho que foi, né, uma leve discussão, alguma coisinha assim, e aí, ó, apareceu essa mensagem aqui, na verdade foram duas mensagens, ó, André não aguenta mais o tratamento de Juliana, ele vai separar-se de Juliana se isso acontecer mais uma vez, e aí deve ter acontecido, né, porque, ó, André não aguenta mais o tratamento maldoso de Juliana e decidiu separar-se, Juliana e André não são mais um par, a satisfação afetiva não será mais acompanhada. Pois é, e aí, né, simplesmente terminou, e ela ficou muito triste, galera, olha só isso aqui, tristeza da separação, de separar-se. O fim de um relacionamento é um evento triste na vida de qualquer sim, e tem também coração partido duas vezes de terminar com um par saudável. Perder um par, que também é uma amizade, pode ser uma das piores sensações. Juliana sente a dor das duas perdas. Poxa, o pior que faz sentido, né, tipo, sim, eles namoravam, mas eles também eram grandes amigos, então, além dela perder o namorado, ela vai perder o melhor amigo. Então, e ele ficou feliz, esse filho da mãe, canalha! Olha isso aqui, galera, solteira de novo, de traço evasivo. É ótimo sair daquele relacionamento sufocante. Meu Deus! Gente, eu acho que foi tudo um plano do André, porque ele era evasivo, aí acho que ele se arrependeu de começar a namorar com a Juliana, e inventou toda essa história de que, ah, você tá me tratando mal, ah, não tô gostando do jeito que você tá me tratando. Tudo isso para terminar? Meu pai amado! Será que eu conseguiria fazer... Bom, eu vou botar todo mundo pra dormir primeiro, né, vamos dormir, galera. E amanhã eu vou ver se eu consigo... Ah, o André não vai dormir na cama comigo, não. Vai dormir aqui no sofá. Amanhã eu vou tentar fazer eles irem lá pra uma terapia de casal. É porque, assim, eles não são mais casal, então não sei se a gente consegue ir, mas eu vou tentar mesmo assim. Porque eu tô curiosa pra ver como que funciona também. Se não der, o André vai vazar. Galera, eu tô chocada, porque eu acho que foi tudo um plano tóxico demais ele, gente. Tipo, vou fazer a cabeça dela pra ela pensar que ela é a culpada do nosso relacionamento ter acabado. E eu vou sair como um mocinho, o coitadinho da história. Meu Deus, mas você saiu pior que encomenda, hein? Muito bem, acordando aqui com Dona Juliana. Vai lá, dá um abraço no gatinho. Vai, Juliana. É, galera. Vamos tentar. Deixa eu fazer ela tomar... Não, tomar um banho primeiro. Se cuidar, né? Primeiro de tudo, cuidar de si. Depois você pensa aí no relacionamento. Depois você vai tomar um café. E você, Ricardo? Vamos também se cuidando? Tá na hora já de acordar, né? Vem aqui, ó, pega as sobras, come uma saladinha de frutas. Se prepara que hoje a gente vai tirar a satisfação com o Levi e com o Nicholas. Se eles querem o Trisal ou não, né? Vamos descobrir isso hoje. É, pelo menos ela ficou... Ah, eu ia falar. Pelo menos ela ficou feliz, mas ela ficou triste aqui de novo. Porque... Ah, ficou feliz. Já saiu já o... Nossa, o buffzinho de relacionamento é rápido, né? O do André ainda falta duas horas, mas o dela já saiu. Ah, eu acho ótimo, né? Não vai ficar sofrendo por conta de macho, não. Mas vamos ver o canto do cupido. É... Abrir o canto do cupido. Vamos ver. Era nessa parte que a moça falou lá que tinha a tal da terapia, né? Vamos ver então se a gente acha. Ok. Não tá aparecendo. Ai, gente, eu vou ter que lembrar onde que era mesmo que ela tinha falado. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, né? Vamos ver as pessoas que vai aparecer. Ah! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Ele já tá no Tinder! Acabou de terminar... Ah, não é possível, gente! Ele é cap... Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Que ódio! Que ódio! Que ódio! Que ódio do André, gente! Ele acabou de terminar com ela e já tá no Tinder! Desgrama! Meu Deus do céu! Não é possível, cara. Não quero fazer terapia com ele. Mas deixa eu... Não é só por desencargo? Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Mas eu acho que ela ligou pra falar. É, galera. Eu tenho que estar em um relacionamento. Porque, ó... No celular do Ricardo aparece ir à consultoria de cupido com... E o da Juliana não aparece porque eles terminaram, né? Ó... A Juliana precisa ter um par romântico pra ir à consultoria do cupido. Tá bom. Pois então, André. Vaza da minha casa, cara. Pode sair. Não te quero... Não te... Não, mas antes eu vou dar um tapa na cara dele. Quero descontar tudo que eu tenho pra falar, ó. Vou insultar... O que mais? Fazer todas as maldades possíveis. É... Vou criticar as técnicas de oba-obo. Falar, você nem é tão bom assim, tá? Seu oba-obo é no máximo mediano. O que mais? Aí queria sair no soco com ele. Mas tudo bem. Não posso? O que é isso aqui? O que é oba-obo no cobertor? O que mais? É... Zumbar da bar. Fala, essa barbicha horrorosa tua. Você se... Ai, deixa eu pegar a minha chave de volta. Que você não vai mais entrar na minha casa, não. Pode devolver a chave. Vai. Pronto. Devolve a chave. Isso. Comigo você não entra mais, não. Ai, gente. Porque eu queria tanto dar na cara dele. Não. Tinha que ter uma opção de estapear, sabe? Ai, se eu brigar, eu vou acabar apanhando, né? Eu acho. Mas eu vou brigar mesmo assim. Porque é a honra da Juliana que tá em jogo. Vem aqui que eu vou brigar com você. Tudo bem que ela também tava no canto do cupido. Mas ela não teve opção. Porque fui eu que mandei ela ir pro canto do cupido. Já o André, ele foi por vontade própria, por autonomia. Então, sabe? Ele não merece um pingo de consideração da minha parte. Tomara que eu dê um coro nele. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de ginástica. Ah, ele tem quatro e ela tem seis. Ela vai bater nele. Ela não vai perder essa briga com esse frangote. Não vai. Tenho certeza que não. Ai, ele bateu nela mesmo. Tá bom. Ô, André. Pode ir embora, tá bom? Como é que eu faço, hein? Pra me mudar? Aqui, ó. Mudar família grupo. É, não tá mais dano, tá bom? A Shelly vai ficar, tá? A Shelly agora é minha. Ela gosta mais de mim do que de você. Então, você não vai levar ela, não. Pode vazar. E não pense você que você vai levar o dinheiro que você trouxe, não, tá bom? Não vai levar, porque eu vou ficar com o dinheiro. Se vira. Vai seguir teu rumo. Vai viver tua vida. Não quero saber de você na minha casa. Ai, gente, mas eu não consigo mudar um só, não? Tipo, vai todo mundo? Ai, eu acho que eu vou ter que ir no gerenciar mundos, viu? Pra, pra, pra arrumar isso aqui. Pera aí que eu já vou. Ai, porque toda desgraça pra pobre é pouco, né? Começou um incêndio. Mas, gente, não tamo nem cozinhando. Incêndio aonde? Ah lá, o peidorreiro. Não, não tá pegando fogo, não. Ah, só que assim, diz que tá pegando fogo e eu não consigo sair, né? Ai, ai. Ai, gente, não tá pegando fogo. Tava assim, era na lareira. Nossa senhora. Ai, que terrível, cara. Ô, meu pai, tá pegando ainda? Deixa eu ver. Esse jogo tá meio estranho. Agora que o fogo começou a se alastrar. Nossa. Pera aí, André. Não vai apagar, não? Será que eu consigo fazer ele... Ele... Fica aí, André. Será que ele morre queimado? Queimou a casa. Mas que ele morre junto, ele morre. Bom, ele tá assim, paradão. Eu ia botar ele pra apagar. Ah, se bem que eu acho que eu tenho irrigador. Ah, não. Correu. Não, não era pra você correr, não. Vem aqui, ó. Vem no meio do fogo. Vem, André. Vai lá. Isso. Ó, talvez o fogo tenha sido providencial. Meu Deus, tá se alastrando. Vem mais pra cá. Isso. Vem bem no meio do fogo aqui, ó. Não apagar, não. Apagar, não. Não, não apaga, não. Isso. Vem aqui, ó. Vem. Cara, não é possível que ele não vai... Vem pra cá, André. No meio do fogo. Eu vou esperar. Vou ver se ele pega fogo. Nossa, ele no meio... Não! Correu. Gente, eu tô botando fogo na casa inteira. Pra matar um homem. Volta lá, André. Eu vou trancar essa porta aqui, ó. Pra todos, tá? E vou trancar essa aqui também, ó. Ele não vai conseguir fugir. Vem pra cá, no meio do fogo. Tô perdendo os meus móveis. Olha o que uma mulher rejeitada não é capaz de fazer. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar uma foto, porque aí se ele falecer, eu uso essa aqui de thumb. Gente, vamos ver até onde isso vai. Meu Deus do céu. Tô perdendo todos os meus móveis por causa de um... Ah, ele não morre, gente. Nem tá fazendo cócegas nele. Ah, agora ele começou. Começou. Acho que ele começou a pegar fogo, gente. Vai, morre, desgraça. Morre, sua praga. Tomara que ele queime, ó. Estou em chamas. Vai, isso. Continua em chamas. Isso aí. Isso que acontece. Gente, ó. Eu juro por Deus. Eu voltei. Ah, não acredito. Ai, mas... Gente, eu juro que eu não comecei o incêndio, tá? Eu voltei lá da vizinhança e tava começando. Mano, foi muito providencial. Sabe? Tá vendo, André, o que acontece? Quando você rejeita uma boa pessoa, você faz maldade e a maldade retorna pra você. Agora sim, galera. Agora eu posso, quer ver, ó. Destrancar a porta, né? Pra começar, ó. Vamos destrancar. E vamos ligar pro corpo de bombeiros, né? Vamos ligar aqui, ó. Casa. Ligar pro corpo de bombeiros. Pede pra eles virem apagar. Perdi os meus móveis. Perdi. Tive prejuízo. Demais. Mas só de ver essa cena aqui, ó. É perfeito. Perfeição. Vai, bombeiros. Apaga aí pro nosso, gente. Perdi tudo no sofá. O tapete. Videogame. TV. Olha aqui. Que prejuízo. Mas, pelo menos, né? Me vinguei. Me vinguei não. Porque, assim, eu não planejei esse incêndio. Simplesmente aconteceu. E eu tenho que aproveitar as oportunidades aí que o jogo me dá, né? Então, é ótimo. Nossa, já é 6 horas da tarde. Ô, bombeiro. Tem fogo aqui ainda, meu filho. Vamos lá? Tchau, André. Você não vai mais estar no Tinder agora, tá bom? Isso que dá. Gente, vamos apagar aqui. Nossa, esses bombeiros também são... Ah, tá indo. Incompetência, viu? Vai esperar torrar a casa inteira? O que que é isso, dona morte? Já levou? Vaza. Tá indo? Pode ir. Ai, acabou. É. Acabou, né? É, André. Fica aqui, ó. Tá? Sim. Descansa aí. Gente, olha o prejuízo da minha casa. Mas ainda tá tendo barulho de fogo? Aqui fora agora. Gente, o fogo não vai acabar nunca? Meu pai amado. Olha os vizinhos em xereta. Meu Deus. Ixi, pelo jeito você se mijou, né? Nossa, que tragédia. Foi uma tragédia, galera. Convenhamos, né? Vamos, Juliana. Ô, povo. Termina de apagar logo isso. Gente, não termina assim. Incêndio nunca. Socorro. Acho que eu já estou um pouco arrependida. A dona morte vaca, em vez de ir embora, tá atrapalhando o serviço dos bombeiros, cara. Ai, meu Deus do céu. E eu não consigo expulsar ela. Ó, o incêndio voltando lá pra sala. Ô, menino, você também vem ajudar? O que é isso, galera? Ah lá, chovendo. Nossa, não apaga, não. Ai, acabou, finalmente. Puts, deixa eu salvar, né? Porque olha... Que isso? Foi um dia inteiro. Foi uma tragédia, gente, esse incêndio. Tudo por conta da lareira. Caiu, assim, sabe? Uma fagulha no tapete. E começou esse prejuízo. Meu pai amado. Que dia, né? Bom, eu vou ter que botar eles aqui pra tomar banho e tal. E... Ai, nem vou na casa do Nicolás hoje. Vou esperar amanhã. Eles vão dormir cedo. E aí amanhã eles... Ai, deixa eu começar a substituir aqui as coisas, né? Vou gastar um dinheirão? Vou gastar um dinheirão. Tô nem aí. Pelo menos o embuste morreu. Ai, gente, eu não tinha irrigador, não. Pois agora eu vou comprar. Deixar aqui, ó. Eu sempre faço isso, né? Porque eu acho esse treco tão feio. Ai, eu deixo ele escondidinho. E ai, vou botar um alarme de incêndio aqui na sala. Porque essa lareira me assustou um pouco. Tá? Então, ó. Vai ficar aqui. Na cozinha a gente tem alarme de incêndio? Deixa eu ver se a gente tem. Acho que não, hein? É, não tem não. Vou colocar também, ó. Vou colocar aqui assim. Ó, e vou tirar o luto aqui, tá? Não quero eles de luto pelo André, não. Por quê? Nossa, a Juliana não ficou de luto. Ela nem sequer, ó. Não teve um bafizinho aqui. Tipo, ai, tô triste porque meu ex morreu. Não, não ficou. Já a Shelly tá tristinha aqui. Eu vou perguntar aqui. O que foi a Shelly? O que aconteceu, neném? Eu sei que ele faleceu. Mas assim, a vida continua. Você tá aqui com a gente, tá bom? Vai ser muito bem cuidada. Shelly gostaria de uma caixa de areia limpa. Ó, minha filha. Tá lá em cima tua caixinha de areia? Limpíssima aqui, ó. Oxi. Eu, hein? Tá lá. Quer usar só usar, bebê? Bom, tem umas pessoas aqui salvas, né? No contato da Juliana. No canto do cupido. E eu me interessei por esse tal de Yolti. Que eu vou adicionar ele aos contatos. E vou planejar um encontro. Será que eu consigo fazer um encontro com ele aqui? Porque eu queria convidar ele pra... Eu não queria sair de casa. Eu queria... Sabe que ele viesse aqui? Vamos ver. Conhecer date. Ah, o outro lá morreu mesmo, né? Então, vida que segue. Interação romântica, amigável, comida... Não, comida não, tá? Acabei de comer. Fazer oba-oba e intimidade física. Pronto. Na residência Ramos. Ai, vem cá na minha casa, né? Tô aqui de boa e tal. Então, assim, se quiser ver... Vem. Deixa eu ver como ele é. Interessante, ó. É. Mais ou menos. Mas tá, dá pro gasto. Dá pro gasto. É o que importa. É adulto, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. É jovem e adulto. Nossa, que nome difícil. Youtchik Xikotenkatla. Sei lá. Enfim. É... Deixa eu lisonjear aí. Nossa, gostei que você usa esmalte nas unhas. Isso demonstra que você tem personalidade, sabe, Youtchik? Eu gosto de homens com muita personalidade. Preciso socializar aqui com ele. Dez vezes. Ah, porque assim, Juliana tava naquele... Naquele relacionamento. Então, ela pode ser que ela esteja um pouco fora de forma em relação à paquera, né? Ah, ele recusou minha paquera. Ih, tá fora de forma mesmo. Tá bom. Então, vou... Vou ser mais devagar. Eu vou... Conhecê-lo. Sabe? Vou bater um papinho e tal. Alegra o dia. Conversar sobre intimidade física. Tá bom. Ah, ele trabalha como modista mundial no local Smog S.A. E eu acho que ele recusou, gente, o nosso paquera porque ele está tenso. Então, acho que nada mais amigável da nossa parte do que tirar essa atenção dele, né? Mas pra tirar a atenção, ele precisaria aceitar as minhas paqueras. Então... Ah, eu vou ir puxando o saco dele aqui, ó. Fizendo as outras coisas. Olha, já parece aqui fazer oba-oba. Meu Deus do céu. Tá, agora ele ficou feliz. Perdeu a atenção, né? Então, vamos tentar uma paquerinha. Agora ele vai aceitar. Porque a atenção foi embora, né? Então, a Juliana já tá começando aí... A se lembrar como que paquera, né? Então, vou elogiar a aparência dele. Eu só não quero levar um toco aqui dele. Nossa, nível 8 de habilidade de romance. Agora a Juliana pode se conectar emocionalmente com outros Sims. Hum, interesse. Caraca, nível 8 de romance. É nível pra caramba, né? Ó, fala mansa. Tá, vamos começar aqui, então. Ah, vou tentar dar... Ah, ele voltou a ficar tenso. Vou cancelar, então. Tenso não dá certo. Tá, ele deixou beijar a mão dele. E vou tentar dar um abraço romano. Ah, ficou paquerador. Caraca! Um beijinho na mão, ele já ficou paquerador. Aí sim, hein? Então, vamos lá. Manter conversa fiada. Alegria do dia. Tá na minha. Deixou beijar a mão, tá na minha, galera. Ah, não tem nem o que falar, sim. Ai, peraí. Manter a conversa fiada. Ah, não. Agora é pensamento profundo. Nossa, é muita coisa pra fazer. Ó, já somos bons amigos. E olha esse nível de amizade. Muito alto. Ih, parece ter muita grana. Adoro. Muita grana? Amo. Mas não vou convidar pra me morar aqui, não, gente. Tá, desse arrependimento eu não faço. Não, pera, Juliana. Não vai dormir, não. Ai, tenta fazer o voo. Bem que, né, eu precisava ganhar um ouro aqui antes, ó. Conversar sobre intimidade física. Pra deixar ela mais animadinha, né? Pronto, ó. Apareceu aqui o primeiro beijo. Ah, já vou beijar e já vou chamar ele pra fazer um oba-oba. Porque aí, ó. Com o... Eu acho que com o oba-oba a gente já consegue o ouro. Ó, adquiri o sentimento de adoração pelo Yotik. Tá? Ai, gente, eles formam um casal bonitinho também, hein? Mas não, não vou me iludir, tá? Ah, ela tá cansada, né? Não vou ficar me iludindo, não. Porque vocês sabem, né, galera? Pode ser que a gente se arrependa depois. Então, assim, pra morar aqui não convidarei mais ninguém. Vamos, Yotik, fazer um oba-oba pra gente concluir a noite? Aproveita que tá chovendo. Você não vai conseguir ir embora com essa tempestade. Então, vamos lá aproveitar. Cadê a Shelly? Tá dormindo? Ah, tá dormindo aqui com o Ricardo. Tá certo. Bom, deixa eles aí curtindo, né? E, ah, não liga pra foto não. É que é o meu ex. Ele faleceu, né? Já faz um tempinho. Umas três, quatro horas. E ainda não deu tempo de eu tirar a foto. Mas, enfim, né? Deixa eles aí curtindo. Bom, gente. Não estava nos meus planos esse episódio. Desse jeito, tá bom? Eu tava pensando em tirar o André de casa. Ou fazer a terapia de casais. Ir lá com o Ricardo. Visitar os BOF lá pra tentar o Trisal. Mas, assim, o incêndio aí tirou totalmente o meu foco, né? Então, eu vou deixar pro próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Não esquece do like. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri